Olá, meu nome é Ana Luísa e eu sou contadora de histórias. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Curumim, eu moro numa aldeia no Amazonas com a minha mãe. Conta aquela do Bacurau. Ai, boa ideia! Vai lá se preparar que eu já vou começar. Esse Curumim ia sempre com a sua mãe na roça de mandioca, enquanto ela ficava cavando e colhendo as mandiocas, ele ficava brincando de caçar passarinhos com seu arco e flecha. Nesse dia, ele encontrou um Bacurau. Ih, olha o Bacurau aqui. Bacurau é esse pássaro aqui meio marrom e os índios dizem que ele é um pássaro de mau avouro. Pois estava ali o Bacurau. E o Bacurau... Ai, pica-pau! Ai, pica-pau! Está muito alto! Ai, pica-pau! O que você quer, Curumim? Saiu correndo! E o jacaré foi atrás dele. E o Curumim, ó, foi na frente. Será que ele vai encontrar a sua mãe? Será que o Curumim vai escapar dessa?